E existe o outro viés, né? Que é a competição de alta performance. E aí quando você entra nesse aspecto da competição de alta performance, você tem a categoria masculina e você tem a categoria feminina. Já é um ponto de desequilíbrio muito grande em relação a ambas as categorias. Então, historicamente, o surf é um esporte masculino e machista, extremamente machista. Não só nesse âmbito de competição, mas quando você ingressa para o estilo de vida, o espírito aloha, você chega no mar, você é impactado. Pela forma que os homens habitam aquele universo tão pertencente, enquanto uma mulher não pode pertencer desse jeito. Por que será? Situações reais, comentários, coisas que a gente passa... E isso, o que eu quero dizer é que é tão enraizado, que até dentro da competição, por exemplo, tem as duas categorias, e aí você entra ali como conselheiro dos atletas, e aí tem várias reuniões e coisas que os atletas se reúnem para conversar sobre julgamento, sobre evolução do esporte, todas essas coisas. E aí você tem os representantes da categoria feminina e da masculina. Quantas vezes a gente, em uma reunião de ambas as categorias, num evento de elite do circuito brasileiro, falarem, ah, o mar está ruim, coloca o feminino, e eu escutar isso da outra categoria, e eu ser a representante do feminino e falar, se você, que é surfista profissional, da categoria masculina, que é o carro-chefe, você é tão melhor que a gente, por que você não entra no mar? Então, se não tem condição de surfar para a sua categoria, também não tem para a minha. Então, o melhor seria o quê? Cancelar o evento no dia? Não seria mais prudente para ambos? Por que você acha que o feminino tem que entrar no mar? O meu investimento é igual o seu, tanto de tempo quanto de dinheiro. Eu estou aqui levando tão a sério quanto você, porque isso aqui é minha vida, isso aqui é minha profissão. Se você acha que não está bom o suficiente para a sua categoria cair no mar, você vai lá e manda a outra categoria entrar. E, dessa forma, você vai trazendo discussões. E, nesse aspecto, por exemplo, eu era um companheiro ali de profissão, e ele olhou para mim, ele arregalou o olho e falou, nossa, você chegou a falar, então, isso. Não, verbalizei. A Claudinha é assim, tá? Para quem não conhece. E ele olhou para mim e falou, nossa, você tem razão. Então, assim, está tão enraizado, porque, para eles, é o natural. Coloca o feminino. E aí, eu trouxe o outro aspecto. Ele falou, nossa, você tem razão. Então, é a hora de... Então, não tem para ninguém. Até pouco tempo atrás, até a premiação era diferente, né? 2019, no Circuito Mundial, a gente teve a igualdade de gênero no esporte. Super recente. 2019, no Circuito Mundial da WSL. Como organização privada, foi a primeira do mundo a igualar a premiação. Eu não sei se é ok falar, mas quanto que era? A diferença era muito alta. Escrepante. Muito alta. Primeiro colocado, ganhava 100 mil dólares e das meninas, 60 mil dólares. Tipo, isso. E no Brasil também. No Brasil, isso mudou em 2020. Foi pós-pandemia, né? É, foi. Ano de pandemia ainda. CB Surf fez o Circuito Mundial. É muito recente. E agora está 100 em 100, vamos supor. Agora está. E aí, o que eles fizeram? A WSL deu esse primeiro passo, que foi muito importante. Então, eles trouxeram a igualdade de gênero para dentro do surf, que é historicamente muito ainda machista, muito masculina. E aí, eles trouxeram a igualdade na premiação. Aí, em 2021, ou 2022? Em 2022, eles trouxeram a igualdade de gênero no aspecto mais amplo. Então, o que acontece? Hoje, a gente ganha a mesma coisa e a gente compete nos mesmos lugares. Porque isso é algo muito importante de ser falado. Porque o Circuito Brasileiro, desculpa, o Circuito Mundial, ele era quase que paralelo. O feminino tinha o seu circuito paralelo, em ondas diferentes. Enquanto o masculino, tinha muito mais evento, com uma premiação, o dobro. E nos principais palcos de surf do mundo. Enquanto as mulheres iam para ondas secundárias. Às vezes, no mesmo país, né? Uma semana, rolava o masculino em um lugar e, na semana seguinte, do lado feminino em outro. Só pelo fato de ser mulher. Porque pipeline não é lugar para a mulher surfar. é muito perigoso. Então, se a gente... Na cabeça deles, tá? Muito obrigada. Se a galera acorda, só essa fala da Claudinha. Olha, a Claudinha falou, tá? Imagina. Não, não. Deixar claro aqui que é na cabeça deles. Deixar bem claro que isso é na cabeça deles. E isso foi uma construção. Uma construção, principalmente, da liderança feminina. Porque parte de toda essa mudança veio através da atual presidente da WSL, que é a Jess Miller Dyer, que é ex-surfista profissional. Então, ela viveu isso a vida inteira nesse lado, né? Que a gente viveu como surfista profissional. Batalhou. Teve ali uma surfista australiana. Foi campeã mundial. Inclusive, ganhei dela. Deixa o PS aqui. Mas ela trouxe essa força feminina e trouxe toda essa revolução e toda essa mudança pra esse aspecto do circuito mundial. E aí, depois, as outras foram seguindo. O Dream Tour também. Hoje tem igualdade de gênero. São as mesmas etapas, a mesma premiação no mesmo palco. Que é o que a gente merece. Obrigada, gente. Gente, eu fico muito chocada. De verdade. Porque é uma coisa que vocês estão falando de um ano atrás, 2022. e o outro, 2019, que igualou ali, né? Eu fico muito chocada. Quanto que demorou. E ainda assim, é muito... Deve ser muito difícil ser mulher no surf, pelo que vocês estão me falando. E acredito que sejam anos e anos aí de... E vocês, como jornalistas, ex-surfistas, profissionais, vocês têm um papel muito importante. De estar aqui só de conversar já é muito bom, né? Pra quem tá começando. Porque acredito que tem muitas mulheres que queiram começar no surf, mas fica com medo, fica com receio, né? Tipo, ah, gente, eu tentei surfar ali. Eu que tô falando, tá, gente? Porque eu não conheço muito do surf. Então, pode... Porque eu sou eu falando aqui. Mas, tipo, ah, de ir no mar e não ser bem recebida dentro do mar, porque aqui, isso daqui é meu lugar, né? Pelo que você tava me contando. Então, é... Deve ser muito complicado. Ser mulher em si, no Brasil, no mundo, é difícil, né?